Leia nesta quarta-feira na Gazeta do Sul. Venâncio Aires abre Fórum Internacional de Educação nesta quarta-feira. No caderno Mix, tudo sobre o show da banda Inimigos da HP em Santa Cruz do Sul. No esporte, os detalhes da partida entre Inter e Fluminense nesta quarta-feira pela Libertadores. E no caderno Veículos, veja as mudanças que a Honda fez na linha City 2013. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.